Às vezes você não precisa falar nada, nem mesmo tomar atitudes de uma só vez. Às vezes basta se acalmar, observar e usar o raciocínio ao seu favor. Sem pressa, sem exageros, sem movimentos bruscos. É assim que deve ser. É dessa forma que deve se concentrar e tomar a atitude correta. Por isso, quer aprender agora sete lições que te ajudarão a ficar mais na sua, tomando decisões melhores e ser silencioso, evitando problemas e agindo de forma discreta? Então vamos ao que interessa. Fale menos do que o necessário. Aquele que diz o que quer de forma precisa e direta, sem enrolações, sem explicações longas, Mas, primeiro, tende a deixar menos brechas em seu discurso, em boa parte das vezes nenhuma brecha, porque será um discurso conciso e bem elaborado, justamente por usar menos palavras para transmitir o que pensa ou quer. Em um plano, por exemplo, caso precise compartilhar partes desse plano para outras pessoas com pedidos ou auxílios, Mas, ao falar menos, você dará apenas os detalhes necessários para essa pessoa. Ou seja, ela nunca saberá demais e, se for alguém de má índole, não conseguirá prejudicar o seu planejamento com as poucas informações que possui. E o segundo ponto é, conforme você fala menos em seu discurso, cria em ti uma aura de mistério, com uma postura mais direta. E isso normalmente traz autoridade para você. Porque quem se explica demais, quem fala muito, quando não precisa nem dizer metade do que disse, é um indivíduo que se tornará previsível e, por isso, fraco aos olhos dos outros. Porém, aquele que diz pouco e fala com imponência, dizendo o que tem certeza e transmitindo mensagens práticas e funcionais, tende a ganhar a atenção dos outros, transmitindo confiança e influência. Portanto, é óbvio que você não ficará por aí sem falar nada sempre. Você precisa interagir, elaborar planos e projetos com outras pessoas, tecer uma determinada influência. Só que, quando usar a sua comunicação, certifique-se de ter certeza sobre o que fala e ser direto, sem enrolação, apenas falar o que é necessário. Se cumprir essa regra, verá que não terá brechas em seu rumo. As suas informações estarão sempre sob controle e você em si terá mais influência diante dos outros. Faça o que deve antes de precisar. A pessoa que é enrolada com os próprios objetivos, acumulando problemas e criando pendências, tende a cada vez mais se enfraquecer com esse acúmulo de tarefas. Porque cada vez mais, isso irá desgastar a pessoa e ela em si precisará de mais esforço para que cumpra os prazos que já estão atrasados. Então, quem é preguiçoso e tende a deixar tudo para depois, no fim é tolo, porque depois exigirá ainda mais esforço. E isso só dificulta a vida de quem já não tem muita vontade de fazer o que precisa. Aliás, qual o sentido de não ter essa vontade? Você não possui vontade de facilitar o seu caminho? De resolver as pendências antes que se transformem em preocupações sérias? Não quer cultivar a sua paz? Estabelecer um domínio sobre o que deve fazer? Entenda. O indivíduo que se organize e adianta boa parte dos seus objetivos e necessidades sempre terá tempo e energia para o que precisar. Porque possui um caminho organizado e eficiente. E é isso que deve criar para alcançar a sua prosperidade. Quanto mais fizer o que deve, antes mesmo de ser necessário, mais controle terá. Isso te ajuda a enxergar oportunidades melhores e ter recursos suficientes para lidar com imprevistos ou brechas que pode aproveitar no agora. Em outras palavras, o seu caminho fica limpo e o seu campo de visão se amplia. Já quem procrastina e adia tudo o que pode, esse no fim não terá nenhum caminho limpo, sempre tropeçando, sempre se atrapalhando com as próprias decisões. E é essa atitude que cria o fracasso. O que você acha não interessa. Ah, eu acho que isso deveria ser assim. Acho que essa pessoa é chata demais. Acho que essa música é melhor que essa. eu acho que você tem um péssimo gosto por gostar desse filme. Cuidado com esse tipo de comentário. Porque primeiro, poucos ou ninguém se interessará pelo que você acha de tal situação ou pessoa. E segundo, nessa de falar o que acha, coisas que às vezes nem terá certeza sobre o que fala, você tende a criar inimizades, atrair problemas, prejudicar a sua própria imagem. ou até mesmo ser taxado como alguém chato. E te pergunto pra que ficar vulnerável a esses problemas, podendo até manchar a sua reputação. Falando coisas desse tipo que ninguém pediu a sua opinião, ninguém se interessa. E você mesmo fala boa parte das vezes sem ter ideia realmente sobre o que está falando. No fim, são comentários bestas, coisas que aparecem em sua mente no momento e você tem vontade de soltar aquilo na roda da conversa. Mas vale a pena? Qual é o efeito disso? Logo, aprenda a guardar a partir de hoje. Pois, achismos não é bem-vindo em lugar nenhum, são comentários que nem sequer demonstrarão firmeza na sua parte. Afinal, é mil vezes melhor ficar quieto do que falar algo que nem tem certeza. Sem contar que, às vezes, nessa de dizer o que acha, principalmente sobre os outros, você pode gerar todo o ambiente negativo. Um clima de tensão, uma briga. Às vezes, aqueles que escutam poderão usar essa sua opinião contra você. Então, corrija esse comportamento. Tenha prazer em estar só. O indivíduo que sabe curtir a si mesmo, se entretendo com os próprios pensamentos e ações, pegando gosto por evoluir quem é, é alguém que atinge um grau de autonomia e poder muito grande. Porque o prazer de se desenvolver, o prazer de ficar na própria companhia e descobrir coisas novas, acumulando informação, sendo discreto e tendo inúmeras conquistas que ninguém saberá, é de uma paz tremenda. Sem ostentar, sem se explicar, sem mostrar aos outros. Quando você perde essas vontades e no fim passa a gostar de só você saber de muitas coisas sobre ti e da sua vida tanto profissional como pessoal, isso te gera uma segurança, autoconfiança e desempenho absurdo, porque você não se importa mais com o que os outros vão achar. Não está nem aí com reconhecimento. Quando faz para si mesmo, para se sentir bem com o avanço de quem é, isso sim é um caminho digno e cheio de honra que trará a você frutos de maneira natural sem precisar forçar nada. Pois o segredo é este, valorizar quem é, agregar valor para que sozinho desenvolva o que é necessário para vencer e aproveitar o que sempre quis, sem contar que ao estar só, a sua concentração atinge um nível elevado. Use a paciência em vez do impulso. O impulso tende a deixar pegadas, tende a criar barulho, estender problemas ou até mesmo aumentá-los. No fim, quem age no impulso estará sempre preso às próprias ações que criarão consequências negativas para o seu caminho. A verdade é essa, porque o ato de agir sem pensar tem um preço caro e quanto mais se comportar dessa maneira, irá se endividar com os efeitos terríveis que irá gerar para si mesmo. Inclusive, ser impulsivo é um modo de se auto-sabotar. Essa é a realidade. Não tem nada a ver com se impor, nem mesmo ser ágil. é apenas se expor da forma mais ridícula, mostrando que é infantil perante as suas emoções, que não sabe lidar sob pressão, que é alguém descontrolado quando as coisas dão errado. Portanto, se um dia agir na impulsividade, castigue a si mesmo. Repense várias vezes sobre o que foi, o que causou esse comportamento, o que te fez falar tal coisa. Pois quanto mais compreender as brechas do seu comportamento e as fragilidades do seu lado emocional, mais fácil será de corrigir essas falhas, se tornando mais racional e silencioso. Não use a raiva para se expressar. A raiva confunde o seu julgamento e só deve ser usada como motivação e energia para o seu físico e objetivos no geral. Agora, para a comunicação, a raiva sempre te prejudicará, criando falhas em sua comunicação, tornando você agressivo, em situações que deveria se manter calmo e certamente falando coisas das quais irá se arrepender depois. Entenda, se você quer falar algo porque tem vontade, porque tem raiva e quer tirar aquilo de ti, expressar aquela dor ou sentimento pode ter certeza não valerá a pena. Mesmo que a vontade de falar seja grande, recue, espere um tempo e verá que tomou a decisão certa em não se expressar. É assim que as coisas devem funcionar em sua mentalidade. Tudo o que é arriscado, tudo o que é desnecessário quando se trata de falar, você não deve falar. Simples assim. Observe como os outros funcionam. Observar em vez de falar, isso carrega um poder profundo em determinadas situações. A forma como enxerga os outros, a maneira como absorve informações, a tática de simplesmente não dizer nada, apenas visualizando como os outros reagem. Isso te faz visualizar medo, insegurança, arrogâncias, mentiras. Tudo pode ser visto. Se prestar atenção no detalhe correto. Por isso, aprenda de fato a observar não só o olhar, mas observar. Absorvendo os detalhes e interpretando as reações e situações. é assim que terá mais êxito em suas decisões. E será com esse comportamento que você evitará problemas enquanto aproveita brechas. Lembre-se bem disso. Inclusive, quando não tiver muita ideia do que fazer, ou reflita ou observe. Alguma ideia boa sairá dessas opções. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito a não gostar nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais. e até mais.